Eu penso que entrámos no jogo contra uma equipa, na minha opinião, também muito mais agressiva do que tinha sido anteriormente no campeonato. Bem organizada defensivamente e nós a fazemos pouco para desmontar o bloco dos chaves. Eu já o disse também na Flash, tive a oportunidade de dizer que muitas das vezes nós pensamos que as oportunidades que nós criamos e os golos que marcamos têm a ver só com os avançados, não têm. Tem a ver com o nosso início de construção de jogo. Acho que tínhamos muitos jogadores nesse início de construção e depois faltava-nos algo no cordão central, onde teríamos sempre, e não é por acaso, perdemos muitas bolas no cordão central, tínhamos sempre a inferioridade numérica em relação ao adversário. Nos cordões altas também sentimos algumas dificuldades de chegar e novamente chegamos muitas vezes com situações de cruzamento. Eu penso que o chaves aí teve mérito da forma como bloqueou e algum demérito nosso na forma como construímos e ligámos o jogo. No início da segunda parte ou na segunda parte fiz a modificação que vocês viram. Tinha uma hora que eu estava à direita porque conheço bem o lateral do chaves. Tinha mais peso e o Soares é um jogador diferente naquilo que é a ligação em campo-ataque. E conseguimos de certa forma chegar com mais perigo, com mais critério ao último terço e criar situações. Chegámos ao golo no início da segunda parte, mas depois também houve duas situações de canto onde podíamos ter aumentado a vantagem. É verdade que aos 70 minutos há uma oportunidade para o chaves empatar o jogo, mas isso faz parte também daquilo da qualidade do adversário e aquilo que é o próprio jogo. Depois acabámos por ganhar de uma forma justa. Se me perguntar com a outra gola mais, pode ser, mas de qualquer maneira é justíssima a vitória, não há nada a dizer. Boa noite Sérgio Jornal, estamos em direto para a Bola TV. Pergunto-lhe se ainda assim foi um jogo demasiado desgastante para a sua equipa, tendo em conta que na quarta-feira há um jogo também muito importante aqui no Dragão para a Liga dos Campeões. E já agora o Porto hoje com a quinta vitória sem sofrer golos alcançou ou igualou o melhor registro de entrada no campeonato de sempre. Isso para si também é pessoalmente uma coisa importante? Portanto, se vocês se pararem naquilo que são os pormenores do jogo, vocês veem que a importância que eu dou ao jogo de quarta-feira em relação a este era zero. Zero. Eu tirei, aliás, eu tirei o Babacar que não pode já quarta-feira, por exemplo, e deixei lá o Marega. Ou seja, no meu foco, o nosso foco era este jogo. Ponto. Depois a segunda questão era... Ah, isso também tem a ver com o que eu estava a falar há bocado, não são os avançados em relação àquilo que era criar exceções de golo e fazer golos. Tem a ver que é um trabalho de equipa, é um trabalho onde começa na frente e eles percebem e sabem na zona, no momento, que temos que pressionar para depois não sofremos cá atrás. É um trabalho de equipa, penso que a equipa teve bem, não sofremos os golos até agora. É um bom sinal, é preciso continuar, dar continuidade ao trabalho defensivo que temos feito aqui ou lá, obviamente com coisas a melhorar. E hoje foi visível numa outra situação, mas isso faz parte daquilo que é o trajeto normal da equipa e, possivelmente, normal também da mesma equipa. Francisco. Sra. Conceição, boa noite. Francisco David Ferreira, TVI. Hoje, três golos dos homens mais ofensivos, digamos assim, que têm sido mais utilizados, o Marega, também o Babacar e o Tiquinho Soares. Pergunto-lhe se de alguma forma, como é que comenta esse facto, ter os avançados a fazer golos é obviamente importante. E já agora, em relação à jornada, muitos têm falado mais uma vez esta semana do vídeo-árbitro, dessa questão, se quer comentar também de alguma forma. Não, eu fico contente porque vocês sabem que os avançados vivem do golo, mas fico contente, me ficava contente se ganhasse com o golo do Casilhas, se fosse possível. Por isso, foi bom, fizeram os três avançados golo. O importante é ganhar depois com o golo da A, B ou C, é pouco importante para eles, eles sentem isso, porque são avançados e, como digo, e vocês sabem também, não é novidade nenhuma, eles vivem do golo. Em relação ao VAR, não é? O vídeo-árbitro, se está a referir ao que é o jogo do Benfica, é isso? O que é o jogo do Benfica? Global? Já manifestei tudo. Eu sou pela verdade esportiva, estou sempre de acordo com aquilo que é o jogo, não houver erros que são sempre cometidos e são normais de quem está no jogo. Agora, é verdade, eu estava a ouvir ontem o Vitor Oliveira no fim do jogo, tem que haver um critério bem definido para aquilo que são as decisões do vídeo-árbitro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em casa, o Benfica, se quer falar nisso, eu falo muito rapidamente, também não tenho nada a esconder, nunca tive, e é aquilo que eu sinto. Por isso, o segundo golo do Braga, não houve vídeo-árbitro, não houve linhas, e neste jogo houve, lá está, são critérios diferentes. Nesse sentido, acho que o vídeo-árbitro há que melhorar. Eu estive com o treinador do Benfica, por acaso, e posso-vos dizer e confidenciar, nós somos pioneiros, nós somos o primeiro país, um deles, que está a utilizar o vídeo-árbitro, e como vocês sabem, quando se começa há sempre estes erros, eu posso compreender estes erros também. Mas, qualquer das maneiras, não fico satisfeito, quando toca à nossa equipa, obviamente que não fico satisfeito, porque nós tivemos já quatro situações de penaltis claros, que foi no dia seguinte, por ex-árbitros, comentadores, penaltis claros, e que não houve sequer a dúvida na intervenção do vídeo-árbitro, por exemplo. Há muita coisa a melhorar, mas isso faz parte daquilo que vai ser o andamento desse mesmo vídeo-árbitro. Nós esperemos que seja cada vez melhor, e cada vez mais que a verdade esportiva seja, essa seja a prioridade, seja em cima da mesa. Última questão aqui no centro, por favor. Boa noite, Sérgio, boa noite. Sérgio Conceição, boa noite. Rádio Regional. Eu não estou a ver. Aqui no centro. A pergunta que eu lhe queria colocar, vem no seguimento do que já coloquei anterior ao seu colega dos chaves. Hoje o Porto apresenta uma equipa muito forte, com ataque fortíssimo, como sempre, uma equipa forte. No entanto, ao contrário do que disse há pouco, eu não contei uma oportunidade dos chaves empatar, mas contei pelo menos três oportunidades dos chaves empatar. A pergunta que eu lhe queria colocar é se o Porto não apresenta algumas fragilidades em termos da consistência defensiva. E atenção que esta inconsistência... Você é a jornalista de onde? Rádio Regional. Chaves. Obrigado. Escuto lá uma coisa. Se você está a falar da minha equipa, cinco jornadas, não sofreram golos, que falta a consistência defensiva, alguma coisa está mal, não sou a pergunta. Não entendo. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é, você não devia ter visto o mesmo jogo que eu, com certeza, porque em dois cantos, que o Filipe cabeceia sozinho, que a bola passa a centímetros do posto, se isso não é uma oportunidade, o que é uma oportunidade? Não sei, você viu o jogo? Não viu. Não? Então, está bem. Ok, meu senhor. Obrigado, noite. Sérgio Conceição, na sala de imprensa. Vamos avançar, dentro de momentos também vamos ter a oportunidade de ouvir o técnico dos Dragões em exclusivo ao Porto Canal.